Oi, minhas amigas, meus amigos, bom dia! Vamos para mais um vídeo hoje? Então, vamos começar o dia já mudando as nossas plantinhas? Então, quero mostrar para você. Aqui eu preparei uma terra, olha, terra adubada, eu preparei a terra, coloquei um pouquinho de cascalho, aqui ó, que a gente conta pronto, né? Vou colocar só um pouquinho aqui, tá? Um pouquinho de pó, de chaxim também, porque a terra já está bem adubada, viu? Aqui nós vamos mudar a nossa begona. Um pouquinho de pó de café, olha, e deixando para vocês aí, que o nosso pó de café tem que ficar bem sequinho. Uma colher eu vou colocar, e vou colocar também uma, aqui eu vou colocar só meia colher de casca de ovo batida, viu? Vamos mexer bem a nossa terra, nós vamos mudar a nossa begona, porque ela está num potinho de manteiga, num pote de sorvete, quer dizer, e eu estou achando que está muito pequeno, olha, olha a nossa terra como está, olha, dá para ver direitinho? Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui o celular. Ah, aqui ó, olha, dá para vocês ver, né? A nossa terra como está, ó, bem adubada mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou mudar ela nesse pote, era de água, viu? Aí eu cortei aqui, ó, tirei a parte dele, furei com o ferro quente, olha, se vocês não tiver um ferro desse daqui, vocês podem furar com uma chave de fenda, um prego, uma faca, alguma coisa, tá bom? Então, aqui vai ser o nosso vaso, que nós vamos plantar a nossa begonha, tá? Então, vamos colocar a nossa terra e vamos mudar ela, porque ela está precisando de uma mudança. E eu vou falar para vocês que eu não vou colocar pedrinha aqui no fundo, porque já tem bastante cascalho de madeira, viu? Então, por isso que eu não vou colocar pedra, porque tem bastante cascalho de madeira, então, não vai ter problema nenhum, né? Aqui eu estou colocando a terra, que eu quero que ela fica bem grande, bem bonita, olha, vou colocar mais terra. Depois, se faltar, a gente coloca mais um pouquinho por cima, né? Vamos ver aqui o tanto que vai dar. Quero deixar ela bem altinha, bem em cima. Vou tirar ela, que está no pote de sorvete, para plantar ela aqui. Olha aqui, essa daqui que eu vou mudar, olha como é que ela está. Olha, ela está bonita, mas ela está nesse pote de sorvete, olha. Então, eu vou tirar ela daqui. Ela está muito linda, ela está com três, três, quatro mudas, acredita, gente? Eu vou ver se eu consigo tirar ela só todinha de uma vez. Ah, mas eu vou conseguir tirar o pé todinho, né? Olha aqui, olha que linda, olha que linda, minhas amigas, que ela está. Então, olha, já consegui tirar ela, olha, agora eu vou plantar ela aqui. Vou ter que pôr mais um pouco de terra em cima, né? Por cima, para ela ficar bem firme mesmo. Olha, aqui nesse pote, ela vai se dar muito bem, porque ele é maior, né? Ele é alto, então ela vai ficar linda. Olha, vou colocar mais um pouco de terra. Nossa, a terra está bem boa mesmo, bem cercada, bem mesmo. E ela vai ficar muito bem aqui. Está dando para ver direitinho, minhas amigas? É? Estou gravando com o celular, né? Aí fica um pouquinho meio difícil, né? Mas, vamos que vamos. Dá uma batidinha assim. Olha aqui, minhas amigas, como ela está linda, maravilhosa, olha aqui. Nossa, e adivinha onde que ela vai ficar? Olha, eu vou mostrar para vocês onde eu vou colocar ela. Olha, ela vai ficar nesse vaso aqui. Olha que graça, minhas amigas. Olha o vaso que eu arrumei para colocar ela. Olha, esse vaso de cerâmica que eu comprei no vaso da minha amiga, viu? Aí ele estava com um pouquinho rachadinho assim. Já passei cola, passei esse corinho aqui. Era um cintinho. Cortei, amarrei aqui, ó. Para ele ficar bem fortinho, colei. Olha que linda, minhas amigas. Olha que graça. Olha aí, ó. Olha aí. Se vocês estão gostando, vão deixando o seu like, vão se inscrevendo no meu canal. Vão deixando os seus comentários aí, para mim saber se vocês estão gostando do meu vídeo. Olha que graça aqui. Olha, muito prático, muito fácil, viu? Olha. Espero que todos vocês gostem, viu? Deus abençoe vocês. Bom domingo, bom final de semana. Ficam com Deus. Um beijo no coração de cada um. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.